Música de introdução E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin, sejam todas bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera É o seguinte, nesse vídeo aqui eu venho trazer pra vocês um minigame muito da hora Que acabou de ser lançado de PVP muito bacana e é o Survival Games Heroes galera, é isso aí Vocês vão gostar bastante desse minigame porque ele é bem frenético, tem muitas batalhas, tem 1x1 Tem batalhas loucas entre todos e é muito da hora, então sem mais enrolação vamos procurar uma sala e vamos jogar galera O servidor é gringo, tá certo? É o Hive MC e eu vou achar aqui alguma sala e vamos lá, beleza Já tem uma sala aqui, eu consegui entrar e é isso aí Bom galera, o jogo é muito bacana, basicamente é um jogo de sobrevivência e PVP entre vários jogadores E ganha aquele que mata todo mundo, é assim mesmo Daqui a pouco vai aparecer uma historinha aí na tela, eu vou traduzir pra vocês E aí a gente vai saber exatamente como faz pra jogar Mas é um minigame muito legal, então vamos que vamos galera Vai aparecer a historinha em alguns segundos e é isso aí, olha só Sua jornada está prestes a começar Seja o melhor herói de todos Você vai ter 3 minutos pra saquear esse mapa Então você vai ser escolhido com um oponente aleatório E os dois vão ser teleportados para uma arena de 1v1 E o vencedor desse combate 1x1 vai entrar na batalha final E o vencedor da batalha final vai ganhar um cristal encantado Então se prepare, a batalha começa em breve É isso aí galera, essa historinha que os caras colocam aí A gente tem 3 minutos pra conseguir os itens legais aqui nesse mapa Depois um combate 1x1, se a gente vencer o combate 1x1 a gente vai pra outro combate com todos os vencedores E daí a gente pode tentar vencer a partida Galera, bem bacana, então já vai começar e vamos lá galera Tem alguns baús ali no meio né, nesse fist Vamos ver se eu consigo pegar algum item bom E depois a gente sai por aí no mapa pra pegar outros itens Bom, consegui pegar um peitoral de ouro Não é nada mal, é até que bom Agora galera, a gente tem que vir aqui nesse mapa que eu não conheço É um mapa bem legal E a gente tem que procurar por baús duende Ender chest Porque nesse ender chest a gente vai ter itens Puxa, não tem nenhum aqui O problema é o seguinte A gente só tem 3 minutos pra conseguir ficar bem equipado Durante esses 3 minutos o pvp é desligado Não tem como tomar dano Então não dá pra gente morrer É realmente um tempo só pra achar itens Então vamos lá achar alguns itens Galera, cara que tá difícil, cadê? Eu preciso achar baús do fim Caraca, onde tem baú nesse treco, mano? Não tem nada aqui dentro dessa sala Nossa, tô num lugar muito ruim Pera aí galera Vamos ver o seguinte Vamos sair daqui dessa cidade, sei lá Vamos pra aquele barco Naquele barco tem que ter um baú Opa, primeiro baú aqui, beleza Demorei 50 segundos pra achar um baú E ainda era ruim pra caramba Beleza galera Vamos lá Eu acredito Ali na frente tem outro baú Boa, o cara nem viu Boa Tinha um capacete E um cookie Ok A gente tá... Ih, tem outro cara perto de mim aqui, mano Eu tenho que achar os baús antes dele Não tem nada pra cá Eu acho que... Eu vou tentar entrar naquele barco ali, galera Antes que esses caras Que estão aqui do meu lado Entrem lá e peguem tudo O cara conseguiu uma bota de ferro ali Que cagado Sortudo pra caramba esse cara Beleza, vamos pra cá então Vamos tentar entrar nesse navio Boa Aqui tem escadas Caraca, é difícil subir isso Sobe, sobe desgraça Nossa, é impossível subir esse trem Como é que faz pra subir isso? Peraí, 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 peraí Pra cá, beleza Bora galera, bora A gente tem mais um minuto e meio pra achar itens Temos que achar baú bom Dentro desse navio Vai ser complicado Caraca, não tem nada aqui Meu Deus Vamos entrar aqui dentro Aqui tem que ter alguma coisa, né Aqui, beleza Boa, uma calça, ok Até agora eu só tenho uma espada de madeira Aqui tem outro baú Aqui um machado de pedra Não é muito bom Ali tem uma crafting table Tem um baú escondido aqui Uma espada Ah, espada de ouro não Espada de ouro é ruim Caraca Não dá pra passar ali Eita, pega Vamos lá galera Vamos lá, peraí Já peguei esse baú ali E agora? E agora? Tem um baú normal Baú normal não tem itens Nossa, tem um monte de ender chat aqui Beleza galera Vamos pegar tudo Vamos pegar tudo antes que os outros caras peguem Nossa, aqui tá muito bom Só que tem itens ruins Eu preciso achar itens bons Itens bons Vem item bom Vem item bom Caraca, tem mais um baú aqui ou não? Ah, tem um baú ali na frente Quando faltar 30 segundos se eu não me engano Todos os baús vão ser enchidos de itens novamente Galera, então é importante que a gente fique perto dos baús aqui Assim que der 30 segundos Vai encher tudo E a gente pega mais itens Beleza 30 segundos Encheu tudo de novo Galera, boa Espada de pedra Aqui Capacete Tem um cara aqui tentando roubar meus itens Caraca, filha da mãe mano Beleza, flechas Peguei as flechas Peguei, peguei, peguei Vamos rápido Caraca, não tô conseguindo correr Vai, vai, vai Beleza, beleza Não tem nada bom aqui Mais um baú aqui Vai, vai rápido 15 segundos galera 15 segundos A gente precisa se preparar Tem mais algum baú aqui Tem um aqui Boa, trigo Dá pra fazer pão Vou fazer dois Um pão na verdade Só pra fazer um pão só Beleza galera 3 segundos E vai começar o combate Um x1 Peguei uma barra de ferro no finalzinho Caraca Bom Vamos aqui para nossos itens Seja bem vindo a arena de um x1 Muito obrigado Você vai ter um minuto pra provar as suas habilidades Pode deixar comigo O meu oponente é o Felbridge Ok galera Vamos reunir nossos melhores itens Eu não tenho bota ou eu sou cego? Eu acho que eu não tenho bota mesmo Eu não sou cego não Caraca galera Sem bota Mas vamos lá Nosso oponente é um Batman E ele tá quase sem itens Beleza Eu acho que vai ser fácil até Não vai ser difícil Só que ele vai tentar me sacanear com uma TNT Olha ali O cara se matou quase galera Beleza É legal que a gente tem bastante vida São duas barras de vida Aí fica bem bacana aí Pro combate Beleza Só preciso matar esse cara Que foi relativamente fácil E aí eu vou para o combate um x1 Ele tinha uma barra de ferro Eu não tinha pego uma barra de ferro Acho que eu tinha conseguido uma barra de ferro Mas enfim Não tem mais aquela barra de ferro E beleza galera Ganhamos o combate um x1 Agora é que vai ficar tenso Porque a gente vai pra uma arena E todos os vencedores dos combates de um x1 Vão estar nessa arena Galera Caramba Agora o negócio vai ficar bruto Seja bem vindo a batalha final herói Doze heróis entraram Apenas um deverá vencer Caraca galera Agora sim É que a batalha vai ficar louca Eu vou colocar umas comidas aqui Porque eu acho que eu vou precisar de comida Começou já Nossa eu tomei uma flecha na cara Meu Deus Vamos dar uma corrida Eu já perdi Nossa já perdi um monte de vida galera Perdi uns quatro corações já Bom É o seguinte A gente tem que tentar matar os caras E vencer Basicamente isso Nossa o cara tá atrás de mim aqui mano Eu vou recuperar um pouco da minha vida Tem uns caras cheios de ferro aqui Caraca galera Os caras tão muito bem equipados Vou dar uma porrada nos caras aqui Pera aí Eu vou tentar jogar uns itens ruins fora Porque aí vai que eu consigo pegar um item no chão Se algum cara morrer Então vamos jogar alguns itens ruins no chão E vamos tentar matar alguém que tenha algum item de ferro O cara tem uma espada de ferro Caraca Não É de diamante Como assim O cara tem uma espada de diamante Como que o cara tem uma espada Nossa eu vou morrer pra esse cara de diamante velho Sai Não Mano Beleza galera Entrei em outra partida O cara me matou Com uma espada de diamante Na batalha final Como é possível O cara conseguir uma espada De diamante O cara é muito cagão galera Mas de boa Vamos jogar outra aqui Vai ser bem complicado de vencer Porque Acho que são mais de 20 jogadores É um jogo bem difícil Mas Vamos lá O importante é conseguir itens bons aqui No começo Eu não vou nem pegar o fiche Eu vou pra trás Tem uma escada aqui já E eu vou sair correndo pra ver se eu pego algum baú com item bom Galera Porque item bom É o que faz Você vencer esse game aqui Basicamente precisa ter muita sorte Porque Sei lá No baú pode vir Uma espada de diamante Igual o cara pegou Ou um pedaço de trigo Tá ligado É muita sorte mesmo Não tem nada nessas casas aqui Eu odeio casa Vamos pra lá O cara já tá aqui junto comigo Droga Precisamos achar os itens Galera O problema é que É muito complicado achar baú O baú fica escondido É mó tenso Aqui dentro deve ter baú Vamos ver Vamos ver Rápido Rápido Olha rápido e sai Olha rápido e sai Não tem nada aqui embaixo Vamos subir Pô se não tiver baú dentro dessa casa Eu vou ficar louco Ah você tá de sacanagem que não tem baú aqui Mano Caraca velho Como assim E tem outro cara ali também Bom beleza Vamos continuar andando galera É complicado Esse mapa aqui eu não sei qual que é Parece uma cidadezinha Aqui tem um baú em cima da árvore Caraca Como é que vai pegar baú em cima da árvore Como é que faz pra pegar baú em cima da árvore Dá pra quebrar isso aqui Nossa peguei Nossa Mito Mito Beleza galera Vamos continuar aqui Putz o cara já pegou capacete de ferro O cara já tá super bem armado Dentro das casas é horrível Não dá Não vou nem entrar dentro das casas Já faltam dois minutos e Eu não achei nada direito Vamos pra aqui e pra trás Tem que ter coisa boa aqui Sério Esse mapa aqui é escasso de itens Caraca não tem nada de baú aqui Bom tem um baú ali em cima Deixa eu ver se consigo subir aqui rapidão e pegar Beleza aqui Tem coisa boa Ah duas crafting tables Tá aqui eu vou fazer com duas crafting tables se eu não tenho um item Droga Ali na frente acho que tem um Ah não é só um bloco de carvão Droga O cara tava aqui já pegou Droga Um minuto e meio Ali em cima tem um baú Como é que eu vou pegar aquilo ali Nossa tá muito difícil Ah o cara já deu a volta Mano Desgraça galera Eu peguei aquele baú ali já Ali atrás tem um cara que eu tô vendo o nome dele Tem um baú em cima daquela ponte Vamos pegar isso aqui Rapidão 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 Tá como é que faz pra subir ali Meu Deus Como é que faz pra subir nisso Os caras são tudo louco né velho Não dá pra subir nisso Aff Tem que fazer mó parkour pra conseguir um baú Você tá de sacanagem Falta um minuto galera Droga Quando faltar 30 segundos Os baús vão encher de item novamente Então Vamos lá Vamos lá Pelo menos eu tô vendo esse baú ali Tem que fazer um super Ah Tá de sacanagem que parkour é impossível Não dá pra fazer esse parkour não Olha lá Tô fazendo certinho Nossa tem que vir aqui Ah não dá velho Vou ficar Nossa eu vou ficar muito puto se eu não conseguir item galera Olha isso Tem que vir aqui E pular ali Nossa mano Tudo isso pra pegar um baúzinho de merda Meu Deus E pra ter graveto Ai galera eu vou ficar Tinha um baú ali na frente Beleza Vai encher Pelo menos tem um ferro Se eu conseguir mais um ferro Eu faço espada de ferro Caraca Rápido Vem ferro Droga Veio flecha Tudo que eu não precisava vem Vamos tentar pegar aquele último baú da esperança ali galera Tem mais um baú ali na frente também Que eu não tinha nem visto Beleza Deve tá cheio esse baú aqui de cima Eu vi ele ali na frente Aqui beleza 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 A espada Ai caraca Eu precisava de um ferrinho Só um ferrinho É tudo que eu preciso Vai ser impossível achar aquele baú ali Não tem como chegar ali Tem um peitoral dropado ali Ai galera Vai começar Nossa galera Ferrou É só isso que eu digo Ferrou Total pra gente Não vai dar pra vencer Só se o cara tiver muito fraco Meu Deus galera E agora Agora fedeu Agora eu não sei o que a gente vai fazer Pra vencer isso Vai ser tenso De verdade mesmo Mas vamos tentar Não pode existir Beleza Vai começar Bora 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 Regaça esse cara O cara tá fraco pelo menos O cara não tá forte Ele tá de boa de matar Mas o problema nem é esse cara Ganhar Ganhar um x1 é o mais fácil de tudo O problema é ganhar na batalha final galera Na batalha final É que ferra O cara não tinha calça Meu Deus Eu tô frito O cara não tinha nada Eu tenho Pera aí Pera aí Dá pra eu fazer uma espada Espada de ferro Agora Eu tenho uma esperança Meu Deus Ok Espada de ferro A gente tem uma TNT Eu vou jogar fora Uns itens que eu não for usar Ok Isso aqui dá pra usar Joga fora E já tô aqui dentro Ah essa bota de ouro é melhor que a bota de couro Beleza galera Tenho uma esperança Vai ser difícil Vai ser difícil pra caramba Vamos dar uma olhada nos caras Vou comer esse cookies Nossa O cara tem calça E peitoral De ferro Meu Deus Eu tenho quatro flechas E agora E agora galera Vou correr Vou correr Só isso Vou esperar os caras Se matarem um pouco Eu vou usar uma TNT Diferente Porque Nossa olha o cara aqui embaixo Vou dar uma porrada no cara Nossa mano O cara deu um dano O louco Como que o cara deu tanto dano assim Sai velho Que isso mano Ah velho Só tem cheater aqui Ah olha isso Onde o cara tá me batendo Ah Cês tão de sacanagem com a minha cara O maluco me deu Três porradas E tirou A minha vida inteira Agora eu tenho dois corações Ah Eu tô muito puto com esse game Mano Ah Sai daqui velho Ah Vai se ferrar Cês viram isso galera Cês viram isso O maluco me deu três porradas E eu perdi a vida inteira O cara deu uma espada de pedra Ah não mano Diz isso Não vou jogar mais Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De verdade mesmo Não tem como Aquele cara tava usando hack Não tem como velho Cês podem falar o que quiser Mas o cara me matar Com uma espada de pedra Em três, quatro porradas É impossível Agora Ah Eu não vou nem jogar mais esse game Eu vou terminar o vídeo por aqui Porque se eu for jogar outra partida Eu vou ficar louco É isso aí galera Obrigado por assistir E falou